Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone. No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização dela, da 3 Tento. Sugestão pedida aqui para vocês nos comentários. Vou trazer aqui uma atualização do resultado, embora seja uma prestação de contas em relação ao vídeo anterior. Coloquei acho que no título Força Agro, porque a 3 Tento de fato, os seus fundamentos surpreende, pelo menos surpreendeu a mim. Eu vou comentar novamente sobre esses fundamentos, um pouquinho da dinâmica de EBITDA, crescimento de lucro, também de estabilidade da sua alavancagem, junto com os investimentos recentes. O investimento recente no Mato Grosso em biocombustível. Depois a gente cai para o Valuation. Vou fazer aqui jus à plataforma do Scanner da Bolsa para utilizar aquela métrica. E se ela valesse 10 vezes lucro? Uma empresa de crescimento, recém IPO, era ali de fundo de private equity, de repente abriu capital e continuou com os bons fundamentos. E aí, se ela valesse 10 vezes lucro? Que é uma empresa de valor e não uma empresa de crescimento. Qual seria o preço da 3 Tento hoje? Vamos olhar para os dividendos, curiosidade, mapa de calor. E no final do vídeo, eu trago para vocês a análise gráfica. O intuito aqui é falar, pessoal, já estamos descontados nos meus pontos de análise técnica. E até onde podemos estar nesse quarto tri, finalzinho de ano, praticamente Halloween. Gravo esse vídeo para vocês dia 22 de outubro. Disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e Tec. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, 3 Tento, empresa fabulosa para quem gosta de tese de investimento. Uma empresa que está conectada a alguns setores do agronegócio, sendo o principal deles hoje, Sementes. Então, ela vai estar conectada ali com essa indústria e que recentemente também é geração de energia via biocombustíveis. Então, vai estar ligado ao etanol de milho, o etanol de cana, a 3 Tento, que vai e invade outro estado, que não só o estado do Rio Grande do Sul. Agora, também a gente está falando do Mato Grosso do Sul. É isso. O seu lucro recente cresceu muito. Então, os primeiros seis meses de 2024, um aumento substancial em relação ao primeiro semestre de 2023. Uma subida e uma alavancada de 53% no crescimento do lucro. Uma companhia que, dentre os seus principais setores de faturamento, a gente vai falar sobre os insumos, também grãos, sementes. E aí, no final, a indústria, que a indústria está conectada com biodiesel, biocombustível de maneira geral agora, porque temos uma fábrica chegando, batendo na porta no Mato Grosso do Sul, que é a fábrica de etanol, de milho e também de cana-de-açúcar. Mas é uma receita que vem nas suas três frontes, suas três frentes, crescimento. O menor delas é insumos, compra de insumos postergada pelo produtor, menor área de atraso, a menor área e atraso de plantio de trigo no Rio Grande do Sul e preços menores no mix de produtos. Aqui, pessoal, grãos, sementes, os insumos todos no setor de agro, o pessoal de produção viu em 2023, mas acelerar em 2024, queda nos preços. O que nós temos daqui para frente? Após aqui no Brasil, no hemisfério sul, principalmente, é o ninho bater forte, que nós temos para 2025. É um ano de melhor safra, talvez de melhor preço, com queda de juros no mundo afora, voltando o crescimento. Então, o agro, pessoal, bateu, apanhou bastante, vamos assim dizer, em 2023, finalzinho, mas principalmente em 2024. A gente não vê preços de alimentos pressionados, não por hora. Por quê? Porque as commodities desse setor, tirando o café e o cacau, o café absurdamente inflacionado esse ano, o açúcar por interpéries específicas ali da Índia, a gente percebe que boa parte dos principais grãos, trigo, soja e milho, queda desde 2022, finalzinho, mas principalmente em 2023, segundo semestre para frente. E isso bate, na nossa balança comercial, isso bate também nos resultados dessas companhias, porém, a 3Tento, pessoal, ela tem um pouquinho de diversificação nas suas receitas. Então, é bem legal olhar a 3Tento, tem vídeo aqui no canal onde mostra a tese de investimentos da 3Tento, o seu histórico, o essente de crescimento, etc., que nos coloca hoje, em 2023, nem tanto, não é 2023 para frente, mas principalmente em 2024, porque já temos a operação acontecendo, essa parte da indústria aqui, um crescimento muito forte, principalmente no Mato Grosso, que é uma geografia diferente. Então, você 3Tento, investidor de Private Equity, pré-IPO, era uma, agora pós-IPO é outra, a empresa é realmente mais robusta e é onde tem o maior crescimento, essa segmentação, essa parte da receita, do faturamento, que eles consideram ser indústria. E aqui, pessoal, tem mais novidades. A companhia tem um endividamento baixo, se capitalizou numa hora difícil de mercado e mesmo assim segura as pontas dos seus resultados. Em vídeos anteriores, mostrei a DRE aqui, uma DRE redondinha, pessoal, alavancagem baixa, crescimento do lucro mesmo, com commodities agrícolas para baixo, uma empresa que conseguiu, via ciclo de investimento, reportar melhores resultados. A gente tende a crer que ela vai continuar reportando, não tem nada ali que impeça a 3Tento de continuar crescendo, principalmente a alavancagem não é o seu pepino, uma alavancagem beirando caixa líquido. E tem uma nova indústria, novas lojas, nova fábrica também, de etanol e milho no Mato Grosso. Então, é a empresa que vai para o varejo, com lojas, e aí sementes, insumos, grãos e insumos, e é uma empresa de indústria também. Agora, num setor que, na minha opinião, pessoal, e eu falo isso no vídeo da Raizen, falo isso no vídeo da São Martinho e da Jales, é um setor, esse sucro alcooleiro, ou de biocombustíveis, economia verde, combustível do futuro, enfim, vários nomes estão sendo cunhados ali, para um segmento que basicamente pega a plantinha e faz virar energia. No caso aqui do Brasil, a gente tem milho e cano de açúcar, o que me pega aqui, eu sei, e até vou corrigir aqui a minha fala, o etanol é de milho do Mato Grosso. E aqui, um inscrito já me cornetou, por não, o etanol de milho é menos eficiente do que o etanol de cana. Então, a empresa está entrando nessa indústria de etanol de milho, biocombustível, está no biodiesel, maravilhoso, é isso que é o norte, acho que é política de Estado, então, se é o BNDES, crédito subsidiado, se não for BNDES, é outro tipo de veículo, algum subsídio a gente tende a ter para esse setor. Além desse subsídio para esse setor, a Alckmin já comentou que teremos e já temos, já está em vigência, subsídio para exportação. Então, vai ter lá um PAC para os exportadores e um financiamento específico para os exportadores. Então, o Brasil mirando ali, portos, então, se eu tivesse aqui que alocar capital e infraestrutura, portos, uma Kepler e Weber da vida, a 3T também, de certa maneira, entra na parte de indústria, na parte de produção e lojas, talvez não, o mercado dela mais específico, que é o Brasil, nada de exportação, mas é uma empresa que, a depender do crescimento, pessoal, você pode ter 3T em algum futuro próximo, exportando, se não para mercado europeu, asiático, norte-americano, etc., para os outros aqui, nossos irmãos. Então, é importante olhar para a abertura de lojas e, principalmente, essa indústria de etanol de milho no Mato Grosso, é o que, muito provavelmente, os analistas vão perguntar bastante no resultado do terceiro TRI, que está por vir aí no final desse mês de outubro, virando novembro, a gente tem a nossa temporada aqui aquecendo bastante de resultado, enquanto a norte-americana está pegando fogo. Bom, valuation, pessoal, aqui, é a plataforma do Scanner, vou deixar para vocês sempre o QR Code do Scanner. O que eu vou chamar a atenção aqui? PVP de 1,40 não indica desconto. preço-lucro de 7 vezes indica desconto. EVB de 5,8, também desconto. Só que a gente vai para os qualitativos, pessoal, e a primeira coisa que chama a atenção, nos seus filtros aí, Joel Glinblatt, Fórmula Mágica, olha aqui, ROE e ROYS, dois dígitos, sendo muito parelhos, porque a dívida é baixa. Então, ROYS de quase 15%. Dívida líquida EBIT ou EBIT daqui, 0,30, 0,40. Pessoal, se isso não chama atenção no quantitativo, eu não sei o que chama. PVP de 7,5, 8 vezes, perdão, preço-lucro de 7 vezes, PVP de 1,40 é o único que não está colocando para a gente um super desconto, mas todos os outros mostram uma companhia de margem interessante, estamos falando aí de uma margem EBIT de 8,49, 8,50, com ROY de dois dígitos, uma alavancagem baixa, em um setor que é muito querido aqui no Brasil, que é o agronegócio e que vê o seu pior momento, talvez. Principalmente as empresas de agronegócio que estão voltadas para a economia doméstica. Aqui no gráfico de valuation, pessoal, eu quero identificar o seguinte, essa linha marrom aqui é o preço da 3 tento, se negociada a 10 vezes lucro, isso considerando TTM, os últimos quatro trimestres. Pois bem, esse preço, pessoal, hoje tem a maior boca de jacaré, então se ela valesse 10 vezes lucro, o preço seria de 14. Hoje a gente está arrumando para os 10,20, quem sabe um dígito da 3 tento. Do IPO para cá, não temos, não tivemos, perdão, nenhum desconto desse tamanho, desse tamanho, ou seja, o lucro subiu e o preço caiu. Então a perspectiva que você pode ter, mesmo não muito otimista, o agro ou para 3 tento, é do seguinte, quando os resultados piorarem, já vai estar tanto no preço, porque agora o resultado está cristalino, que talvez um resultado ruim, 2025, por exemplo, por qualquer que seja o motivo macro ou micro, ela já não cai, pelo oposto, o mercado até acha que foi menos pior. Então a dinâmica de flow de notícias da 3 tento, se eu tivesse que chutar para os próximos meses, é daquela notícia ruim, preço não cai, preço até estabiliza ou sobe, por ser uma empresa redonda, por não precisar, pelo menos não estar no pipeline, nem follow-ons, 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 para se capitalizar, não, ela está gerando caixa, está crescendo e gerando caixa, e eu acho isso bem interessante. É um risco essa novidade, de sair do estado do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, crescimento, Centro-Oeste, sem dúvida pessoal, mas enfim, a empresa está tentando se virar, o IPO veio para isso mesmo. Com esse comentário mais otimista, a gente vem para os dividendos, uma empresa que está pagando 1%, 1.15, 1.20 ano, 12 centavos, então acho que faz todo sentido, você ter um preço teto lá embaixo, porque ela não é uma empresa de dividendos. Quando a gente olha para o mapa de calor, para quem tem curiosidade, 2023 e 2024, ambos em fevereiro, os principais, esse de 12 centavos, fevereiro, é a data corte, então no mapa de calor dela aqui, fevereiro, é a data corte para você que está de olho e se atentar. Feito isso pessoal, terminamos o vídeo aqui comentando sobre análise gráfica, no vídeo anterior eu falava, olha, 12.43, preço teto, diminuiria meus aportes, é resistência para quem tem mais afinidade com gráfico, mas para quem é holder e só olha gráfico, só bate, vem até o final dos meus vídeos aqui, mas só bate o olho, 12.43, no segundo tri era preço teto, para o terceiro tri pessoal, a gente deflaciona, 11.37, é esse valor, esse valor que inicia o desconto, é preciso aumentar o tamanho dele, está muito pequenininho aqui, é 11.37, o desconto começou nos 10.47 para baixo para mim, em relação ao vídeo anterior e eu mantenho, estamos negociando a 10.16, pessoal, essa queda pode, na minha opinião, ser desidratada até os 8.95, 8.66, 8.48, ponto, eu não vejo a 3 tento, sofrendo quedas abaixo dos 8.50 nesse quarto tri, essa seria a minha opinião, e até a sazonalidade agro, melhora agora no final do ano, volume de preço, mais para produtoras, do que qualquer outra coisa, mas a 3 tento também acaba surfando, de repente, esse tipo de viés, e eu acho que as novidades do terceiro tri serão otimistas, serão boas para os preços, principalmente falando aí da sua expansão no Mato Grosso, e a produção de etanol de milho, beleza pessoal, então tenho esses descontos, para cima 11.37 preço teto, para esse final de ano, 12.43 para 2025, e se ela encarar um ciclo de alta, pessoal, a gente vai direto para os 14.91, mínimo alvo 14.91, então quanto mais ela se aproximar dos 7, mais próximo dos 100% de retorno, você pode ter aí, dentre 12, 24 meses, beleza, feito isso, obrigado pela companhia, no vídeo da 3 tento, se você gostou, deixa um like, compartilhe com o seu amigo, e eu vejo vocês no próximo conteúdo, tchau, tchau.